E agora sim, a gente vai continuar, e eu vou colocar aqui na tela pra vocês, quais foram a nossa playlist, a nossa primeira playlist. Você vai fazer isso mesmo? Eu não gostaria, mas eu acho que a gente tem que começar de algum jeito. E tá aqui ó, Nova York, gente. Nova York foi a nossa primeira viagem gravada. No contexto do que virou o canal depois, que era Dicas de Viagem. Que daí a gente conseguiu ver que a galera, tipo, meu Deus, eles gostam do que a gente mostrou. Então, vamos continuar fazendo isso. Mas olha aí, o que é essa pessoa aqui? Eu tenho muita vergonha disso. E é engraçado, né? Porque quando a gente começou a fazer o conteúdo mais bem produzido, a gente olhava pra essa série e não parava de crescer o número de visualizações. Tipo assim, pode parar de assistir, minha gente. Olha ali que cara bonito. Não, e o mais legal é que, em pouco tempo, estamos indo pra Nova York. Que, aliás, como a gente tá gravando esse episódio, pode ser que vocês estejam assistindo ele enquanto estivermos em Nova York. Estamos em Nova York novamente, né? Que é, ó, estamos fechando um ciclo, porque esse daqui é o último podcast dessa temporada. E estamos também, né, fechando um ciclo de Nova York com Nova York. Eu já fui quatro vezes pra Nova York, mas a gente só tem uma série que eu apareço em Nova York. As outras vezes foram a trabalho ou foi antes da gente ter o canal, né? Mas, olha, gente, tudo gravado com o celular. Eu edito os meus vídeos até hoje. Hoje que eu tô buscando algum editor que, né, que vá me ajudar com a edição dos vídeos, porque já não consigo mais. Mas, até então, é uma coisa que eu amo fazer, que é comunicar, né, trazer essas experiências de uma forma mais real possível pra vocês. Sempre foi o meu sonho, assim. Eu comecei na TV trabalhando com notícias e notícias que, às vezes, né, não me deixavam bem. Com violência, buraco de rua e tudo mais. Então, eu fui pra área do esporte, que é algo mais leve. E, de repente, eu tô falando de viagem, que é algo que faz todo mundo feliz. Então, é uma coisa que eu amo fazer. Ai! E eu, desde o início, assim, eu só comecei a fazer isso, que é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida, por causa do Luiz. Vocês perguntam, né, como que a gente começou e tudo mais. Mas, parece que é fácil, né, pra gente viajar e fazer tudo que a gente faz. E é que a gente não mostra os batidores, tudo que a gente trabalha, tudo que a gente conquista. O Luiz não tem pai nem mãe, eu também não tenho pai nem mãe. E a gente sempre foi correr atrás do que a gente quis, do jeito que a gente podia. E, então, assim, eu sempre quis trazer essa nossa história, porque eu vejo que muita gente assiste a gente achando que é tudo muito fácil pra gente, sabe? Que é, ah, porque eles têm dinheiro, por isso que eles fazem isso. Talvez a gente foi melhorando, né, com o passar do tempo. E a gente, ah, provou uma bebida aqui, essa bebida é melhor, eu quero beber sempre essa bebida, sabe? Ah, essa comida aqui é melhor, eu quero comer sempre essa comida. Então, a gente vai ficando um pouquinho mais exigente. Mas nunca foi fácil, sabe? A gente sempre fez tudo pra conseguir tudo que a gente tem hoje e quer continuar conquistando, né? E eu agradeço a Deus, assim, por eu ter tido o Luiz aparecer na minha vida, porque ele me deu rumo, sabe? Tipo, ele, ah, quanto mais eu falar, amor, eu acho que eu tenho que voltar pra TV, não vai dar certo esse negócio de viagem. Ele tava ali, não, tu pode fazer, tu vai e faz. E hoje a gente tá aqui sendo referência e, assim, ajudando muita gente a viajar. Então, assim, desde o início, quando vinha uma pessoa falar que, olha, Emeline, vocês me ajudaram a ter a melhor viagem da minha vida pra Itália. O Luiz falava pra mim, olha, é isso que vale a pena, sabe? Tinha os haters, né, que vinham e começavam a falar, ah, porque essa patricinha está viajando o mundo e tal. E eu chorava em casa, falava que isso não existia, que, né, eu não preciso ficar ouvindo ou lendo isso. O Luiz falava, foca nas mensagens positivas. Olha só, tem 10 mensagens falando que você mudou a vida das pessoas, que você, né, fez elas viajarem melhor, que elas estão em casa, estavam em casa tristes e assistiram aos teus vídeos e tudo mudou. E tu tá focando nessa mensagem que é negativa, foca nas mensagens positivas. Eu acho que esse é um ponto importante, né, você trabalhou sempre com TV e a mágica da internet é isso, que a gente consegue escutar a audiência, o público. A TV é aquele negócio, você produz a notícia e, se eu de casa vi, nossa, que notícia mal feita, ou, nossa, essa menina falou errado e tal. Na internet, não, né, então eu acho que você sofreu muito com isso no começo, né? Porque eram 100 comentários falando, nossa, que incrível, que destino legal. E aí você ia lá, lendo, você focava naquela. Nossa, essa menina é um nojo, olha só, tá se achando aí e tal. Daí ela sofria e falava, eu vou voltar pra TV. Eu falava, não. E isso foram bons 3, 4 anos, até a gente conseguir entender que dava pra viver do canal, que isso era uma profissão pra você. Até hoje eu ainda não trabalho oficialmente na empresa, eu ajudo, claro, meu final de semana é sempre ficar apoiando. Luiz Fernanda é meu funcionário no fim de semana, gente. Ela é a chefe, não precisa nem explicar quem manda lá em casa. Tchau. 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 Tchau.